É o nosso tempo, né? É o tempo da desconcentração, eu acho, da indisciplina. Sempre que eu pergunto para os alunos, assim, qual que é a tua principal dificuldade? Sempre, concentração e disciplina. Lembra do, ah, deu branco na prova? Na verdade, na prova, você descobriu que estava em branco. É que a prova escancarou que você não sabia a matéria. O concurso é algo, assim, muito simbólico, né? E, de fato, muda a vida de muita gente no Brasil. O Brasil é uma enorme oportunidade de concurso público. As pessoas trocam de vida radicalmente, né? Vejo muita gente que critica também, ah, o concurso é uma prova burra, porque é só decorar que passa. Mais ou menos, qualquer prova é decorar. Primeira conclusão é essa, é uma questão de premissa, mentalidade. Olha, eu quero decorar, eu quero reter, porque muita gente não atenta para isso. Primeiro, saber que tem que decorar. Segundo, estimular a memória visual. E o terceiro, entender que a memória, ela tem que estar sempre sendo ativada. E o estudo, de novo, ele é consequência do que a gente está fazendo no dia a dia. O nosso trabalho mal feito, meio medíocre, meio desleixado, ele é consequência do que eu sou no resto do meu dia. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou chegando aqui para mais uma live, para estar com vocês, para falar sobre organização, para falar sobre organização nos concursos públicos. Mas eu quero falar também na organização de um modo geral, porque uma pessoa organizada, ela tende a ficar mais focada, né? Ou no trabalho, ou para um concurso, ou na vida real. Enfim, quem está mais organizado, está mais focado. Não perde, não se deixa levar. Porque hoje em dia, a gente está muito dispersivo. A gente tem muita coisa, muitos apelos, muita coisa tomando conta da gente. A gente antigamente tinha uma, duas coisas. Mas agora não, tudo, tudo colabora para você. Todo mundo quer uma resposta imediata, todo mundo te solicita o tempo todo. Ou por zap, ou por... O tempo todo. O tempo todo, sem parar, todo mundo quer falar, todo mundo quer saber, todo mundo se mede. É uma loucura. E tem um especialista chamado José Roberto Melo Porto, que é com quem eu vou conversar hoje, nessa live, que é um especialista em organização. Ele é especialista em estudos para concursos. Mas eu propus a ele também a gente falar no trabalho, na vida. Enfim, organização fundamental para todo mundo. Oi, Eliane. Contra a dispersão. Oi, todo mundo. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Eu falei aqui que você é um especialista em estudos, em organizar os estudos para concursos, para concursos em geral, né? Exatamente. Acaba que... Eu quero falar com você também sobre a vida, porque as pessoas... Eu acho que está todo mundo muito desorganizado em relação a tudo. A trabalho, a... Porque são muitos apelos, né? Tudo te chamando ao mesmo tempo, né? O telefone não é mais um telefone, né? Ele é tudo. Ele é uma televisão, ele é um rádio, ele toca música, ele toca telefone, ele deixa mil recados. Tudo te leva para se dispersar. E para estudar, a gente precisa se concentrar, né? Com certeza. Leda, para o primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. Imagina. Estou realizado de conversar com você. Imagina. Eu estou honrado. Sabe que você é um grande ícone do jornalismo, né? Ninguém fica 20 anos num programa diário de entrevista se não tiver muito interesse para as pessoas, né? E isso é muito admirável. Então, pô, alegria conversar contigo aqui, Leda. Agradecer também ao Duda aí que fez essa ponte pela sua generosidade. Duda fez essa ponte. É verdade. É, Leda, é verdade, assim, o nosso tempo, né? É o tempo da desconcentração, eu acho, da indisciplina. Sempre que eu pergunto para os alunos, assim, né? Qual que é a tua principal dificuldade? Sempre, concentração e disciplina. E eu te confesso que eu também, eu fiz um bom colégio aqui, estudando em Santo Agostinho, né? Você é para conhecer aqui no Rio. Mas depois que eu fui para a faculdade, eu fui fazer o ERJ, né? A faculdade de Direito não é exatamente um ambiente, assim, de exigência, sabe? Digo, se o aluno não tiver maturidade, ele vai se enganando, vai passando, fazendo o mínimo. E, no fundo, não estuda, né? Então, quando eu fui estudar para concurso, o meu principal medo, eu te confesso também, que era, como é que eu vou ficar o dia inteiro estudando para concurso, que é o que dizia que eu tinha que fazer, se eu não estudei, sei lá, 12... Falaram que tinha estudado 12 horas por dia. Eu não estudei 12 horas, acho que no último semestre da faculdade. Então, esse era o meu principal medo também, né? E eu sei que isso é uma grande dificuldade. Agora, o concurso, o estudo, ele escancara isso. Que, no fundo, é o que você falou, é um problema geral nosso, né? A gente fica absolutamente desconcentrado, empolgado com mil coisas ao mesmo tempo. Nesse apelo do ativismo, da superprodutividade, que, na verdade, é uma enganação, né? A gente não faz nada bem feito, essa é a verdade. É verdade. A gente faz um pouquinho de tudo, né? Exatamente. Uma vez eu vi uma tirinha que perguntava assim para o cara, né? Como é que você faz tanta coisa? Ele fazendo tudo mal feito. É um pouco isso. É claro que assim, eu também sou um cara que tem um certo senso prático, né? E eu sei que, assim, para conseguir empreender as coisas na nossa vida, a gente tem que se jogar um pouco, né? Porque também tem gente que, às vezes, é prudente em excesso e não faz nada, né? Se for assim, a gente não casa, a gente não tem filho nunca, a gente não muda de emprego. Enfim, tem que ter uma certa audácia. Agora, também não adianta essa nossa pretensão de ter essa super produtividade, né? E a rede social acho que também atrapalha um pouco nisso, porque na rede social todo mundo é maravilhoso, né? Todo mundo é bom pai, bom marido, é super produtivo. Os filhos de todo mundo se comportam maravilhosamente bem. A gente olha para a nossa vida e fala assim, tem alguma coisa errada aqui, né? Meu filho aqui está mordendo o irmão. Os outros estão falando em latim dentro de casa. Então, realmente, preocupa. Então, a gente tem que ter uma certa dose de realismo, senão já era. É uma fantasia, né? O mundo da internet também é o mundo da fantasia, né? Cada um vem de a família perfeita. A família margarina, que a gente chamava antigamente. Exato. Agora é a família do Instagram, é Instagramável, né? Tudo é perfeito, todo mundo é lindo, todo mundo vive junto, unido. É um espetáculo. A gente sabe que não é assim, né? Não é assim. Todo mundo sabe que não é assim, mas todo mundo também adora acreditar que é, né? Exatamente. Tem alguém que consegue a perfeição, né? Exatamente. E aí, é normal isso, que as pessoas olharem para os outros, né? Que a gente sabe se vender um pouco na internet, todo mundo também se vai mostrar os seus méritos, e começa a achar que a pessoa é incapaz. E vou te confessar uma coisa que eu acho que é o mais importante de tudo nisso, da pessoa conseguir ter um método de estudo, organizar a vida, enfim. O mais importante de tudo é retomar uma autoestima, sabe? Que quando eu comecei a estudar, assim, o grande processo que foi para mim entre eu começar a estudar, não lembrando nada, né? E passar, acabei passando em primeiro lugar na Defensoria do Rio Grande do Sul, no Paraná eu fiquei em segundo, uma coisa que era impensável na época. O grande fruto disso para mim foi a autoestima de ganhar. Até que eu sou capaz de grandes coisas. Então quer dizer que eu posso dar aula, posso escrever livro. Eu acho que muita gente está paralisada, parou de acreditar em si, por conta de uma desordem mesmo. E muita perda de tempo também, né? Então a gente tem que conseguir ser senhor da nossa vida, senão a gente vira vítima da rede social, vítima dessas 500 atividades ao mesmo tempo. Eu acho que isso é muito nefasto, assim. Isso é um ponto que todo mundo sente na pele. E também vítima da perfeição do outro, né? O outro é tão perfeito e eu sou tão imperfeita, então eu nunca vou conseguir, né? Exatamente. Porque o meu filho briga com o meu... O filho meu briga com o outro, né? No Instagram ninguém briga. Ninguém. Os irmãos não brigam, os maridos e mulheres não brigam, ninguém briga. É tudo um sonho. Um sonho de consumo, um sonho de felicidade. É tudo um sonho de dinheiro. Um sonho de tudo, né? Ninguém tem problema, ninguém tem dinheiro. Está todo mundo em Paris e Nova York. Às vezes eu olho para o meu Instagram e falo Pô, só eu não estou em Paris. Minha vida é um lixo mesmo, né? Porque no Instagram está todo mundo viajando maravilhoso. E esse é um ponto que atrapalha muito, né? Essa falta da concentração e disciplina. A gente está falando, então, quando a pessoa vai estudar, ela descobre que ela... Muita gente, né? Fala o seguinte, Ah, eu sou muito disperso no estudo. Mas é mentira. Aquela história... Lembra do... Ah, deu branco na prova? Na verdade, na prova, você descobriu que estava em branco. É que a prova escancarou que você não sabia a matéria. A mesma coisa é o disperso no estudo. Ninguém é disperso no estudo. A gente é disperso em tudo. A gente... O pessoal que começou a assistir essa live, um monte de gente já saiu, vai voltar. A gente é assim também. Tudo bem. Não tem problema no campo do lazer. O problema é quando a gente tem que sentar e assistir uma aula de uma hora. Duas horas, né? Quando a gente tem que ler um livro, que é uma atividade extremamente tediosa, comparado com o estímulo que a gente tem de vídeo, dessa mudança direta aqui, o Rios, antes era 30 segundos. Quando aumentou para dois minutos, parece que o Rios se tornou um seriado. Um Rios de dois minutos, a pessoa não dá vontade de desistir. Não consegue chegar ao final nunca. Parece que é um filme dos Vingadores. Então, a gente está com uma pressa e um hiperestímulo muito maior. Então, quando a pessoa senta para estudar ou desenvolver um trabalho intelectual, essas atividades na nossa vida interior, que a gente tem que, de fato, se fechar um pouquinho, a pessoa percebe que, caramba, eu não estou conseguindo corresponder. E bate um certo desespero. Mas a verdade é que ela está dispersa aí porque ela é dispersa 24 horas. Então, isso é uma coisa que não é muito óbvia, mas eu experimentei isso também. É uma dica que eu dou sempre. Você está se sentindo disperso no estudo, no trabalho, né? Ou até no relacionamento? Percebe se você não está disperso com os teus sentidos também no resto do teu dia. Então, por exemplo, a gente entra no carro, a primeira coisa que a gente faz é ligar o rádio. A gente chega em casa, a gente liga a televisão. Agora diminuiu um pouco por conta do celular, mas a gente antigamente chegava e ligava e deixava rolando ali, né? CNN, Globo News, Fora TV. Tudo que eu fazia quando chegava em casa. Exato. Eu estava vindo da TV. É, exato. Tem que prestigiar, né? Tem que prestigiar. Então, a gente também... Parece que a gente está acostumado a sempre ter os nossos sentidos assim de espertos. Oi, pessoal. Estou fazendo aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu cesteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3. Super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina. D3, uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDACIMO que te dá desconto. Você não pode perder essa. De jeito nenhum. Então, eu meio que proponho esse detox. Então, você entra no carro e experimenta um pouco o silêncio. Santo Agostinho falava isso, né? O silêncio é a porta da vida interior. E é interessante, porque ele falava isso, lógico, pensando em uma vida de meditação, oração, mas está no mesmo pacote do estudo, do trabalho, da capacidade de ter um diálogo com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua mãe. A gente senta para almoçar e com o celular do lado. Então, o outro se tornou uma coisa também tediosa, porque a gente quer estar viciado naquele estímulo do celular. Então, o que bem não faria se a gente se acostumasse um pouquinho com o silêncio? O silêncio é um privilégio. Depois de ter os meus filhos, eu descobri isso também. E quantos concursos você passou, afinal? Então, eu passei três concursos de defensoria. Defensoria, isso deve estar ambientado, é uma instituição do Estado que presta assistência jurídica fundamentalmente para quem não tem dinheiro. Tem outras funções, mas quem não tem condição de pagar um advogado ou não quer, o Estado paga advogado, são de bom nível, o concurso é tão disputado quanto o Ministério Público, magistratura. Então, eu sempre estagiei na defensoria, comecei a estagiar no Tribunal do Júri. E me apaixonei porque eu gosto desse contato com as pessoas, tem um tom de solidariedade, uma certa obra de misericórdia nisso também, de poder trabalhar ajudando quem não teria condição. É um privilégio, né? É um trabalho prazeroso. Então, para mim, foi natural. Pensei em fazer a própria defensoria e acabei fazendo. Então, eu fiz no Paraná, depois fiz no Rio Grande do Sul, esperando a defensoria do Rio, fiz a do Rio, passei e acabei tomando posse aqui. Isso foi em 2016. Então, eu já estou há sete anos na defensoria. E de lá pra cá, você estava até falando hoje dessa tragédia aí. Mas isso choca a gente, né? Dói muito, dói na alma. Mas eu mesmo agora, por exemplo, mês passado e esse mês, eu estou no Tribunal do Júri da Capital. São só crimes intencionais contra a vida. Então, é só tragédia, né? Maiores e menores. Então, assim, também estou muito acostumado a ter que botar a mão na lama, em alguma medida, né? Ninguém chega lá pra falar que está tudo bem pra mim. E isso dói mesmo. E vira e mexe tem um caso ou outro que choca a gente, assim, né? Choca mesmo. O ser humano está desordenado, né? Nem só nas suas atividades, é nas suas inclinações mesmo. Na sua saúde mental também, né? Na sua maldade, né? Na sua capacidade de ser cruel, né? Isso. Esse de hoje foi especialmente cruel, né? Eu acho que tem um tom de maldade mesmo. Assim, que extrapola a normalidade. Que é óbvio que... Eu pego casos lá. Tipo, alguém vai ser... Vem alguém armado, o outro consegue desarmar, reage. Tanto que os jurados, né? Que são... O único caso que tem jurado no Brasil é o Tribunal do Júri, né? A Constituição fala. Os jurados são pessoas leigas. Então, são sete pessoas do povo. Às vezes, são um cenário público que é requisitado. Às vezes, o pessoal se inscreve. Que vão julgar os outros. Isso é interessante porque dá um tom de julgamento leigo, assim, né? Porque são pessoas comuns julgando pessoas comuns. O Constituinte, ele quis botar isso só por causa do júri. Então, se uma pessoa mata outra ou tenta matar intencionalmente, quem julga não é o juiz togado, né? Ele aplica a pena. Mas quem decide se vai ser condenado ou absolvido é o povo. Então, a gente critica isso. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a instituição do júri é uma instituição muito mais ampla. Lá tem muitos casos que são julgados pelo júri. É mais... A gente vê nos filmes, né? O júri e tal. É, mas também eles têm uma postura diferente, né? Da gente. Um isolamento, um compromisso que parece maior, né? É, nos jurados lá, exatamente. Em matéria dos jurados que você está falando, né? Aqui também a gente tem... Os sete jurados têm que ficar incomunicáveis, não podem conversar naquele trecho ali. Mas lá, salvo engano, aqui varia de estado para estado. Mas eu sei que lá tem estados em que são doze votos e tem que ser por unanimidade. Então, eles ficam dias, dias, né? Tem até aquele famoso filme lá, né? Os doze... Como é que é? Não lembro lá. Aquele que é um filme clássico, até reeditaram, de os doze jurados. Eles ficam dias discutindo. Aqui não. São sete votos e é por maioria. Então, se quatro entenderem de uma forma, está decidido, né? E... Mas assim, eu também... Sabe outra coisa que eu também vejo bastante? Tendo um certo lugar comum, sobretudo o pessoal conservador, né? Que acha que é assim também. Que a justiça não condena ninguém, todo mundo absorvido. É uma farra. Até porque tem alguns casos mais notórios mesmo que a gente olha e fala, não é possível. Não é sem razão, mas é sem crítica. Agora, no grosso do dia a dia que eu vejo, né? Que é muito tráfico de droga, roubo, né? Assalto. O grosso das várias criminais mesmo. Sobretudo do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Acho que no Brasil inteiro. Tem muita condenação, sim. Digo assim, as pessoas são condenadas, né? Não digo isso com prazer, mas também não há muita pirotecnia. Depois, eu estou presa... Um terço da pena, um sexto da pena, não sei o que, da pena, né? Exatamente. Tem essa idinha, tem isso, tem aquilo, tem um bom comportamento. Quem é que vai ter um mau comportamento para ficar trancapiado lá? Difícil. Difícil. É, difícil. Esse é outro ponto, né? A execução penal tem, enfim, tem alguns benefícios que, no fundo, é para cumprir aquela ideia da ressocialização. Que é até uma discussão interessante, que eu penso muito nisso, né? O pessoal, o código fala que é para... Que tem esse tom de ressocializar a pena. Beleza. Na prática, né? Fui lá no curso de formação. Fui no presídio. Não tem trabalho, não tem escola para ninguém. Não tem. Porque quem trabalha ou estuda três dias tem direito a diminuir um dia de pena. Beleza, seria bom, né? Melhor do que o ócio, você pelo menos estuda, trabalha alguma coisa e produz. Mas não tem para ninguém, sabe? O Estado não fornece. Então, na verdade, é uma ficção. Fica aquele ócio inútil, ninguém se ressocializa. Muitos, né? Acabam se envolvendo mais com o crime do que... É que tudo faz de conta, né? Exatamente. Faz de conta que ele ressocializa, faz de conta que ele trabalha. Não ressocializa. Faz de conta que... É tudo faz de conta. Mas houve um tempo, eu me lembro que em Minas Gerais, uma penitenciária chamada penitenciária de Neves, não essa atual, quando eu era criança, assim. Criança, não. Já adolescente, entrando na idade adulta. Que fazia... Os presos faziam móveis. Depois eu me lembro de ter entrevistado no Sense Açura algumas pessoas que faziam... Tinha umas ONGs que os presos faziam crochê e tricô e vendia-se isso. Enfim, tinha... Tinha algumas coisas, assim, algumas funções, né? Que hoje não tem mais. Ou pelo menos não tem na grande maioria, né? Menos do que deveria, né? Menos do que deveria. Então é um grande ócio mesmo. Para pensar, se trancar uma pessoa, né? E ficar anos no ócio, se a gente ficar... A gente ficou aí na pandemia, né? Um pouquinho fechado. Quanta gente não ficou mal de cabeça? Com razão. Imagina ficar ali, né? Só ouvindo coisa ruim, isolado do mundo, sem perspectiva de estudo, trabalho. Realmente é uma coisa, assim, bem produtiva. A gente vai perguntar, então a prisão não serve para nada? Porque tem pessoal que descamba para o outro lado. As prisões têm que acabar, o direito penal tem que acabar. Eu também acho isso uma histeria totalmente divorciada da realidade, né? Então o que a gente faz com quem vai lá e assassina a criança no... Conversa? Pede desculpa. Não tem cabimento, concorda? Tem que ter uma retribuição. As pessoas esquecem desse tom da retribuição da pena também. A pessoa que comete um crime, ela tem que pagar por aquilo. Então ainda que não ressocialize nada, tem esse tom de remir um pouco de punição mesmo. É, lógico. A gente não pode esquecer disso também, né? Também tem uma desordem nesse campo. O pessoal fantasia muito, romantiza muito uma coisa que é básica, né? Cometer tem que pagar. Voltando aos concursos públicos, as pessoas estudam mesmo, vocês estudam, você propõe que as pessoas estudem 12 horas por dia. É preciso estudar 12 horas por dia para passar? É uma discussão interessante. Como é que se dá isso? Qual que é o problema do concurso? Você me perguntava, o concurso é muito difícil? A gente fala, a maioria dos concursos, mesmo os disputados, não é que você pegue uma questão do concurso e ache ela extremamente difícil. Não é que seja um campo de pegadinhas. No fundo, é um grau de cobrança, mas honesta. O problema é que é muita matéria. Se você parar para pensar, cinco anos de direito, você estudar em um ano e passar no concurso, é muita matéria. Então, assim, a questão, o que me deixa impressionado são os concurseiros, e tem muitos, inclusive, o pessoal que vai orientar na internet, que fica num papo de autoajuda barato, das frases meio do pequeno príncipe, sabe, de autoajuda, de que não vai do nada lugar a algum. Tipo, equilíbrio é tudo, não desequilíbrio é sua vida e tal. É claro que não é para ninguém ficar maluco. Agora, não adianta, o pessoal fala, começa estudando uma hora por dia, duas horas por dia. Essa pessoa vai acabar de estudar para o concurso com 70 anos de idade, sabe, não vai fechar nunca a conta. É óbvio que ela pode fazer o que ela quiser da vida, mas o ponto, o meu ponto é, tem que ter um certo grau de realismo, de entender, olha, o desafio é grande, quanto mais, não dá para pagar no crédito, tem que pagar no Pix. Primeiro você paga, depois você erra do prêmio, é o que eu sempre digo. eu acho que as pessoas, mas por outro lado, também tem vários alunos, tem alunos que são mães, e a gente sabe, o grau de condicionamento de uma pessoa que trabalha fora é mãe, é incrível, sobra quase nada do dia mesmo para a pessoa, é um suplício, você ainda empreender um plano de estudar. Então, o que eu sempre digo é, você tem que olhar para as suas circunstâncias, que são um ponto também que eu acho interessante, tem um filósofo que dizia, Ortega Garcia, eu sou eu e minhas circunstâncias, isso que é verdade, não adianta pensar, ah, mas tem os meninos novos que estão se formando que tem o dia inteiro para estudar, mas também não estudam, ah, mas tem gente mais madura, de repente não estuda, não adianta ficar nessa, nessa olhar para o vizinho que a grama do vizinho é sempre mais verde, então a gente tem que olhar para a nossa realidade e ser generoso no emprego do tempo, olha, quanto eu consigo cortar na carne para conseguir estudar? Acordar um pouco mais cedo? É, sei lá, dormir um pouco mais tarde? Diminuir o horário de almoço? Porque são esses pequenos intervalos, esses tempos mortos, que às vezes você vai conseguir esse tempo aí, a gente tem que ser exigente, porque o concurso é uma coisa que eu sempre tento lembrar o pessoal, é o seguinte, o concurso público, o que ele é? Ele é uma licitação, é um procedimento público que diz o seguinte, eu tenho uma vaga aqui que eu quero pagar 10, 15, 20 mil, eu preciso, quem que a gente vai contratar com o dinheiro público? O mais capaz, certo? Isso, é uma questão de honestidade, então vamos descobrir quem é o mais capaz, então a gente, não é que o concurso vai bater na nossa porta e falar, Zé Roberto, quer aqui assumir um cargo? Isso acontece, a gente tem que ir lá e conquistar de fato, tudo na vida, mas o concurso é algo assim muito simbólico, e de fato muda a vida de muita gente no Brasil, o Brasil é uma enorme oportunidade de concurso público, as pessoas trocam de vida radicalmente, garantem um padrão de vida melhor para a sua família, para os seus herdeiros, para os seus filhos, uma vida inteira, então a gente tem que fazer por merecer, e eu digo mais, eu não conheço uma pessoa que passou no concurso, juiz, promotor, defensor, auditor, que na época da véspera da prova não quisesse ter mais uma hora para estudar, sabe? Eu não conheço. Então essa autoajuda de, ah, faça o mínimo e vai dar tudo certo, eu acho que é uma grande mentira também que as pessoas colocam na cabeça uns dos outros, isso eu acho muito desonesto, sabe? e qual que é o macete para estudar? É concentrar, é anotar o que está, o que está estudando, é marcar com aquela caneta amarela, não estou procurando, não sei se você quer, é porque eu gosto de ler com marca texto, assim, gosto de, de ler marcando algumas coisas e tal, dobrando, dobrando canto da página ainda e voltando e tal, é, mas eu não estou ajudando para o concurso, eu estou lendo, por ler, para, pelo conhecimento, o conhecimento pelo conhecimento, e quem, porque tem gente que sabe milhões de frases, de milhões de autores, de cor, que sabe o código civil penal, artigo tal, não sei o que, porque no artigo tal da Constituição, vai, 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 a pessoa fala o artigo inteiro, fala tudo e tal, como é que, como é que se dá isso? É decoreba, não é decoreba, é decoreba, que com a minha opinião sobre o trabalho, ajuda, decoreba é a única salvação, por quê? vou explicar, porque acontece, hoje em dia, eu lembro no começo da pandemia, que eu fiz um evento, no primeiro evento, no começo da pandemia, o pessoal ainda tinha saco para isso, de falar de estudar para concurso, eu falava claramente, é só aprender a decorar, é um professor amigo meu, veio e falou, olha, você está certíssimo e tal, mas não fala decorar não, eu falo memorizar, quis dar uma gourmetizada, eu continuo falando decorar, eu sei que memorizar é um pouco mais elegante, se alguém preferir, mas eu vou ser bem sincero, hoje em dia, também existe uma certa desordem, que é o seguinte, todo mundo quer ter opinião crítica para tudo, um amigo meu, que é o professor da UERJ, processo penal, uma vez ele falou o seguinte, foi fazer prova para a monitoria, aí vieram os garotos do terceiro período, e ele perguntou, quais são os requisitos da prisão preventiva, isso é um artigo que está no código, olha, pena mínima há quatro anos, sabe assim, é preto no branco, o negócio é claro, aí os garotos, não, mas a prisão é um mal, desde o Tia da LB, começava com o discurso, ele fala, tá, mas quais são os requisitos, então hoje em dia o pessoal, porque quer ter tom crítico para tudo, mas não quer ter bagagem nenhuma, sabe, alguma coisa a gente tem que saber, para poder partir daí e raciocinar, então isso aqui, eu percebo muito nos meus alunos, que eles, quando descobrem, que de fato estudar, o grosso do estudo, é decorar, isso meio que dá uma liberdade, pedir um peso nas costas, porque a verdade é, aliás, tem muita coisa que a gente não tem como entender, não tem como entender, tem coisa que não faz tão sentido, quanto deveria fazer, sabe, as coisas, por exemplo, nosso CPF a gente decorou, nosso embelece a gente decorou, o celular a gente decorou, tudo isso a gente teve que obrigar a decorar, não dá para entender tudo, sabe, existe um núcleo duro, que a gente tem que decorar de informação, para poder raciocinar a partir daquilo, o seu sempre bato nesse ponto, e se dá para concurso, vejo muita gente que critica também, ah, o concurso é uma prova burra, porque é só decorar que passa, mais ou menos, qualquer prova, é decorar, se você for fazer uma prova para professor titular na faculdade, ainda que seja, tem que demonstrar muito conhecimento, articular vários conhecimentos, toda a história daquela cadeira em si, você tem que ter decorado muita coisa, para saber articular, então sempre estudar, é memorizar, é o que você falou, quando você lê um livro, claro que a gente não tem como ter o mesmo nível de exigência, de ler qualquer livro, uma leitura prazerosa, corriqueira, que a gente quer pegar uma ideia, se enriquecer, no dia a dia, de ter, sei lá, uma lista, que vai cair na sua prova, são coisas diferentes, mas idealmente, quando a gente lê um livro, o que a gente quer? Ah, eu queria lembrar as principais ideias, os principais argumentos, eu gostaria de lembrar uma outra citação, idealmente, o que a gente queria era, decorar também, porque de novo, voltando para aquele tom de produtividade, uma vez, eu estava conversando com um amigo meu no Instagram, ele falava, ah, eu leio 500 e tantos livros por ano, aí eu fui tentar entender o que era isso, olha o que o cara fazia, ele comprava o audiobook, botava em 3X, e ficava ouvindo enquanto está na academia, quer dizer, virou loucura, o cara, porra, na teoria, ele leu 500 livros, mas se for conversar com a gente, não tem um tom a mais de edição do que o nosso, por quê? Muita informação não reteve nada, então não adianta nada também, né? É um fetiche de intelectualidade que é falso. Vamos falar da retenção, porque a retenção tem a ver com a dispersão, se você é disperso, se você é dispersivo, se você não é atento, não presta atenção, aquela pessoa que nunca sabe das coisas, está sempre voando na conversa, está sempre desatento, fica muito difícil, mesmo que ele leia milhões de livros de ouço, milhões de audiobooks, adianta nada. Ele não vai saber. Fica muito pouco. Então, como é que a gente faz então para eu ler a informação, assistir uma palestra, e tentar reter aquilo? Reter essa informação. É, reter aquilo. Primeira conclusão é essa, é uma questão de premissa, mentalidade. Olha, eu quero decorar, eu quero reter, porque muita gente não atenta para isso, acha que magicamente, sai a lendo, 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 e na hora da prova a resposta vai aparecer, eu já vi coach dizendo isso. Quer dizer, é um cúmulo da esperança, vai dar tudo certo no final, só porque eu li. Quer dizer, isso é total falta de técnica. Então, primeira premissa, vamos ser realistas, tem que querer reter, tem que querer decorar. Ou em alguma medida, para o meu trabalho, para a minha prova, para o meu prazer, para a minha leitura cultural, para o livro, para o filme que eu estou assistindo, eu gostaria de lembrar algumas referências. Com o diretor de cinema, quando ele vai, é contratado para fazer uma propaganda, um filme, inevitavelmente, ele vai procurar referências que ele teve. Então, é claro que qualquer informação que a gente tem acesso, a gente quer guardar aquelas referências. E no fundo, a gente guarda onde? Num sentido interno da nossa alma que se chama memória. Agora, no Brasil, tanto a memória individual, que é essa, quanto a memória coletiva, a gente tem um certo, a versão memória coletiva. Não sei se você concorda. A gente no Brasil parece estar sempre começando, concorda? Mudou de governo, vamos reconstruir o Brasil. Mudou de governo, vamos começar de novo. Está assim desde sempre. Sabe? Começou a república, esquece a monarquia. Exatamente. Era o país do futuro, tudo está no futuro, tudo está no pretérito, tudo vai ser, né? Um dia. Então, a gente não tem memória coletiva, individual também não tem. Então, eu preciso decorar. O que eu acho? Que a gente tem que ativar nossa memória, nossa memória. Que memória? Primeiro ponto, eu acho que toda memória é uma memória um pouco visual, sim. Tem gente que acha, ah, não tem memória visual. Todo mundo tem. Tem que estimular aquilo. Engraçado, eu estava lendo um livro outro dia, que era do final do século XIX, um cara que foi, ele foi mestre do Rodin, né? E engraçado que eles se preocupavam com a memória visual, isso me deixou impressionado. Os pintores, eles tinham a consciência da importância da memória visual. E ele falou o seguinte, se eu pudesse construir um... uma academia aqui, né? De pintores aqui, como eles faziam sempre lá, eu botaria o modelo, né? O modelo vivo no último andar e botaria de cima para baixo os menos experientes até os mais experientes. Para o cara que está lá embaixo, ele não... Para ele rever o modelo, ele tem que subir seis escadas para ver, ou seja, ele tem que se forçar a ter memória visual para não ficar subindo e descendo. Eu olhei para isso e falei, cara, esses escadas estão certíssimas. se isso serve para o modelo para a pintura, onde a gente acha que a pintura é só na inspiração e tal, não é. Porque um dos fundadores do cubismo lá, Jorge Chevrolet, tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte, eu amo a regra que controla a emoção. É verdade, né? A gente às vezes acha que tem que ser tudo na base da emoção, na emoção é bom ter as regras. Até na vida espiritual mesmo. Eu, por exemplo, sempre fui católico, mas quando eu coloquei umas regras, tipo, todo dia eu vou rezar, sei lá, 15 minutos, aquela regrinha me tirou do improviso, me tirou da emoção. Isso é bom. Então, mesmo nas artes isso funciona, imagina no estudo para concurso e no estudo de leitura. Então, a gente tem que ter essa concepção, preciso estimular a minha memória visual. O que eu faço? Eu gosto de marcar as coisas também. Eu estou lendo, eu marco, não só marco, a minha marcação tem duas funções. Uma função é, essa a gente faz sempre, filtrar, né? De um livro que tem 10 páginas, eu vou marcar o quê? 3 parágrafos, 5 parágrafos, então 10 páginas se tornaram 1 na última linha. Se a gente for revisar só o que está marcado, já enxugamos o livro. Isso eu faço e você certamente faz para entrar nessa marcação. Mas tem outra função que é claro que não dá para usar. É memorizar. E assim, não dá para usar isso habitualmente porque fica pesado, mas para um estudo mais exigente que é marcar com critérios. Então, eu tenho uma técnica lá que eu marco com uma cor, a regra, com uma cor, o que é exceção, uma cor o que é exemplo. Então, só de bater o olho naquela página, eu já vejo que aquela página tem tal tipo de informação, tal tipo de informação. E isso na hora de uma prova oral onde não tem consulta nenhuma, isso vem na sua memória. Então, primeiro, saber que tem que decorar. Segundo, estimular a memória visual. E o terceiro, entender que a memória tem que estar sempre sendo ativada. É a famosa curva do esquecimento. A gente tem que ter uma memória recente. se não revisar, a gente esquece. A verdade é essa. A gente esquece. Quantas coisas a gente não leu e falou, putz, isso aqui é muito bom. Nunca mais esqueço. Nesse momento, Deus olha e fala, esqueceu. A gente não lê, mas nunca mais. Então, a gente tem que revisar como seria bom sempre ver os mesmos materiais, as mesmas informações. Aqui, de novo, não dá para fazer isso sempre, mas naquele núcleo de coisas que é importante para a nossa profissão, que é importante para o estudo, como não seria desejável a gente ter um ritmo de revisão. É um erro muito comum que eu vejo nos alunos, e eu às vezes dou palestra para médico, psicólogo, pessoal que é profissional, sem nenhuma pretensão de fazer prova, eu sempre digo, tenham um material de cada matéria, de cada conteúdo. Porque na hora que um paciente chega na sua frente e descreve um caso, não é que a gente coloque um Ctrl S na nossa cabeça e nossa cabeça saia procurando tudo que a gente já leu sobre aquilo e organizadamente traga a resposta. Não é assim, a gente perde muita informação. A gente consegue lembrar mais do material do que da matéria. Então é bom que a gente tenha muito claramente qual é a minha referência em, sei lá, hematologia, qual é a minha referência em direito condicional, qual é o meu material concretamente, onde estão as informações base, né? Isso eu acho muito bom também. Fidelidade é um material só, facilitar a nossa memória. Então é muito do back to basic, Leda. Meu método é o back to basic em tudo. O básico bem feito resolve. Uma vez um professor falou pra mim, o Michael Jordan tem uma frase na biografia dele que é, quando as coisas se estiverem muito complicadas, back to basic. Eu nunca achei essa frase, eu tô procurando ela há 10 anos, mas ela é sensacional. Mas ela é perfeita. Volta pro básico, sabe? Tá muito complicado. Tudo na nossa vida, relacionamento tá complicado, trabalho tá complicado, estudo tá complicado. Simplifica, porque hoje em dia é isso, o pessoal quer fazer mapa mental, flashcards, milhões de questões, audiobooks, muito meio esquecendo o básico que é, pega o material, marca o material, revisa o material, decora o material. Isso é, parece que é simples, mas o simples é a libertador. E toma tempo e dá trabalho. Também não é assim, né? Você não vai revisar e decorar e dá hora pra outra. Você tem que se dedicar àquilo. Exatamente. Eu não sei quantas vezes eu li os meus materiais. Eu acho que se eu lesse mais uma vez meu caderno de direito empresarial, eu ia morrer. Eu tava no limite, sabe? Mas eu lembrava daquele troço. É claro que de lá pra cá, eu não continuei revisando os meus materiais. Seria até desejável ter tudo na ponta da língua, mas é inviável manter aquele nível de exigência, né? A gente tem que viver e a gente tem que ter outros estudos. Então, eu fui fazer, por exemplo, mestrado, doutorado, é um estudo completamente diferente. É um estudo de catalogação. Você lê um monte de autor sobre um assunto e reúne, organiza. Fundamentalmente é isso, né? É diferente você ficar pegando um material e tentando decorar, decorar, decorar. Então, em vez de ter um conhecimento horizontal, você começa a ter um conhecimento mais vertical de alguns temas. Mas a verdade é que pro homem médio, pro dia a dia, aquele conhecimento básico, horizontal, aquilo vale ouro. E outra coisa, eu sempre bato nessa tecla é pelo seguinte também, Elisa. Você já entrevistou gente de altíssimo gabarito, prestígio profissional. Eu trabalhei na Presidência Suprema um ano. Trabalhei com gente espetacular, né? Convivi com vários ministros. Eu vou te falar uma coisa. Eu nunca conheci até hoje um cara completamente gênio fora da realidade, sabe? O que eu vejo é as pessoas que mais me inspiram, elas foram constantes no propósito de estudo de uma vida toda. Eu fico pensando, se eu estudasse meia hora por dia intransigentemente um assunto todo dia, que diferença eu não faria no prazo de um ano, cinco anos, dez anos, né? Então, qualquer pessoa que consegue ter prestígio profissional, precisa se dedicar. Dedicar a saber mais com os outros. No fundo, o que a gente quer fazer é o mínimo, viver na média e ter um prestígio extraordinário. Essa conta não fecha, né? Porque se não for nossa mãe escolhendo quem vai contratar, nada justifica que vai ser a gente e não o cara do lado, né? No fundo, é sempre sobre isso. Eu mesmo aqui, no momento em que eu não tiver um conhecimento mais claro, mais didático, ou melhor, que qualquer outro professor, eu posso ser perfeitamente substituído. A gente se torna fungível. Então, a gente tem que... Às vezes, o pessoal fica muito desesperado, né? Agora vem inteligência artificial, as profissões vão acabar, tudo sempre vai acabar. E eu fico pensando, mas se a pessoa tiver um nível acima da média, ela sempre vai ter espaço. Sempre. E como é que a gente garante isso? Com o estudo. Com o estudo. O estudar é muito enriquecedor, mas ele, ao mesmo tempo, ele faz com que você tenha que renunciar. Porque tudo é escolha, né? Se você escolher estudar X horas, você vai deixar de fazer um monte de coisa que você adoraria fazer naquelas horas. horas. Então, você vai ter que se portar alguma coisa, algum prazer, alguma escolha, alguma coisa vai dançar. Exato. Depois que eu comecei essa orientação quanto ao método de estudo e tal, uma coisa que eu percebi é o seguinte, o problema do pessoal está antes do método. Porque eu não inventei a roda. O meu método pode ser um pouco mais claro, um pouco mais simples, mas, sinceramente, milhares de pessoas passaram sem meu método, fazendo coisas diferentes. Tem muita coisa que é opinável nisso tudo, é claro. Sabe o que é? Se a gente pegar todos os aprovados e fizer uma intercessão, todos tiveram senso de sacrifício e constância. Então, o problema é o anterior. O problema é o humano mesmo. É a virtude. Tanto que o último livro que eu lancei é um guia prático de virtudes no estudo. Por quê? Porque a pessoa tem que ter essa consciência de que o estudo, de novo, ele é consequência do que a gente está fazendo no dia a dia. O nosso trabalho mal feito, meio medíocre, meio desleixado, ele é consequência do que eu sou no resto do meu dia. Então, não adianta eu virar para uma pessoa que está com a vida completamente desordenada, que não consegue fazer uma dieta de dois dias, não consegue cortar o chocolate uma semana. Isso é difícil para caramba mesmo. E falar, agora você vai estudar dez horas por dia, isso é maluquice. É impossível. É impossível. Então, a gente tem que fortalecer nossa vontade fora do estudo. Como? Com esses pequenos sacrifícios. Eu falo sempre de renúncias maiores, que pode ser, ah, não vou frequentar os aniversários, eu vou tirar alguns eventos mais retumbantes para poder ter tempo para estudar. O meu tempo é escasso, estudo no final de semana. Chega no final de semana, o cara quer ir no aniversário da madrinha, lá em Niterói, que não vê a madrinha há 20 anos, resolveu ir no ano que está estudando para o concurso. Também tem isso, né? O cara resolve virar o cara mais sociável do mundo na hora de estudar. É um pouco de fuga. Então, tem essas renúncias maiores, mas tem renúncias menores também. Porque na hora H, na hora H, a gente tem que estar muito unido ao propósito. Tem uma música do Flamengo, da torcida, que fala na dividida ganha quem tem união, né? Torcida e jogador. Na dividida, eu penso nisso. Naquela hora que você está sentado a meia hora e fala Putz, eu estou de saco cheio. Por que eu não abro o celular? Por que eu não vou ver um videozinho no YouTube? Será que eu não posso dar uma corridinha na praia hoje? Começa aquela negociação com aquele terrorista dentro da gente? Nessa hora, a gente tem que estar muito unido ao propósito e permanecer ali. Porque começar, todo mundo começa. O difícil é perseverar, né? Esse é o desafio. Então, o problema é humano. Então, por conta disso, eu sempre proponho que as pessoas façam algumas renúncias menores. E eu percebi isso depois que eu passei. Porque quando eu estive para o concurso, eu fiz uma promessa, não era um negócio muito racional. Eu vou beber só água e café até passar. Só eu bebe água. Não sei de onde veio isso. Foi um pouco o jejum, mas também não tinha muita clareza nem espiritual do que eu estava fazendo. O fato é, eu percebi uma coisa. Isso aí estava certo. Porque cada vez que eu vi uma Coca-Cola, além de redobrar meu interesse de passar o concurso para poder beber minha Coca-Cola, eu percebi que, olha, eu consigo fortalecer a vontade de escolher a água, mesmo tendo outra opção. E escolher a água, hoje, é escolher permanecer no estudo amanhã, sabe? Então, nossa vontade dessas pequenas coisas, essa nossa incapacidade de renunciar, de acordar na hora, de adiar o despertador, né? De guardar uma discussão, segurar uma piada inoportuna, tudo isso está no pacote controle da nossa vontade. E isso a gente pode alimentar 24 horas por dia. Então, minha forma de sentar, é... Quer saber outra loucura que eu fiz? A gente fica muito maluco, mas olha só, eu ficava assim, acordar às 6, 7, não lembro, isso é muito difícil, né? Eu percebi, como é que é tão difícil acordar cedo? Eu achava cedo acordar 7, não lembro. É... Sabe por quê? É... Porque eu dormi, porque eu estava, você pode acordar no meio disso, você já está com a vida ganha, já deu teu contributo. Não estou com a vida ganha, não posso acordar o meio dia, mas eu detesto a ideia de acordar às 6. Hoje, por exemplo, eu perdi o sono às 6 e acordei às 6. Mas não é a minha rotina, entendeu? Sim. Não é o que eu gosto. Então, imagina que o cara entenda que eu vou pro trabalho às 8, então o meu horário de estudar é antes, se eu vou precisar acordar antes. O cara chegou a essa conclusão. Aí eu dormia no iglu, né? 16 graus, blackout, ambiente perfeito. Eu falei, putz, eu não quero acordar. Eu falei, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou começar a dormir sem ar no Rio. Pô, primeira noite, quase não dormi. Segunda noite, acordei ali com efeito. Na terceira noite, o sono bateu, eu fui dormindo. E aí o que acontecia? Aí eu até tirei, eu comecei a dormir, falei, vou abrir a cortina, aquela luz na cara. Hoje em dia, eu não consigo mais dessas coisas. Mas quando dava 5 e pouco amanhecendo no verão, já tava tão insuportável o calor e a luz, que eu falei, ah, eu vou levantar. Então eu cortei o prazer do sono. É loucura total, mas assim, depois eu olho pra isso e falo que eu tava realmente muito focado, né? Então são pequenos, isso é um negócio mais hiperbólico. Você passou em primeiro lugar? Passei, foi merecido, né? Agora tô olhando também. Não, mereceu, claro. não dormir no ar, no verão, já mereceu mesmo. Já vale o título isso, foi ser maluquinha. É porque tem escolhas, por exemplo, essa questão do, eu tenho maior dificuldade com dieta, mas o chocolate não é uma coisa que me reduz, quer dizer, eu até, eu gosto de chocolate, de vez em quando eu como chocolate, mas eu não vou morrer se eu não comer chocolate. Tanto é que não é a promessa que eu faço, quando eu quero fazer uma promessa, eu tenho uma amiga que fala, se eu tiro o chocolate que eu fico pra morrer, eu não fico. Então eu não posso fazer a promessa com o chocolate, porque não vai valer como promessa, entendeu? Porque eu não sofro. Eu sei. E promessa implica em sofrimento, né? Exatamente. Escolha também implica em sofrimento. Dormir sem ar é sofrimento. Tudo na vida é isso, O isso é o sofrimento. Me impus o sofrimento e hoje eu não me impuria, mas assim, mas isso é um ponto importante, porque a questão do tempo, a gente fica, ah, não tenho tempo pra estudar. Ninguém tem tempo, né? É assim, não é normal porque você tem muito tempo sobrando, né? Na vida adulta, a gente sempre tem um projeto, uma pendência normal e que a gente tenha sempre alguma coisinha pra fazer. A gente perde muito tempo, mas... E aí tem um livro do... Também do autor inglês, curtinho pra caramba, que é Como Viver com 24 Horas. Ele fala, todo mundo fala como viver com salário mínimo, como viver com 10 mil reais, mas como viver com 24 horas ninguém fala. E o tempo é um bem democrático, todo mundo tem 24 horas, né? E isso é que escancara um pouco. Quando a pessoa olha pro lado e fala, putz, por que que fulano faz muito mais que eu? No fundo, aquela pessoa começa até a incomodar, né? É normal começar a querer, ah, não, mas não deve trabalhar direito, ah, mas não deve dar atenção pra mim. A gente começa a se convencer de que o cara deve ter algum defeito, mas às vezes o cara simplesmente aproveita o tempo. E a generosidade dele com o tempo escancara a preguiça e a mediocridade dos outros, né? Então é normal começarem as críticas mais levianas. Então tem que sacrificar porque não dá tempo pra tudo. O tempo é uma questão muito importante. Porque as redes, aí eu acho que as redes sociais atrapalham muito. Muito. Elas roubam muito tempo da gente. Você perde muito tempo. Fazendo nada. Hoje em dia, por exemplo, você pega uma informação, você leu uma coisa na internet. Eu tava falando isso um dia desse com quem? Com o Luciano Pires, que escreveu um livro chamado Verdades e Mentiras, sobre fake news, o papel da mídia e tal. Antigamente você lia, você via o Jornal Nacional e ponto. Ou você ia assistir a outro telejornal em algum canal, enfim, via a Band e tal. Ponto. Agora não. Agora você lê na internet e vai buscar se aquilo é verdade. Então você lê uma pessoa qualquer que você siga. Isso pá, pá, pá. Aí você tem que ir atrás, botar aquilo no Google, pesquisar pra ver se saiu em algum lugar aquilo, se aquilo tem alguma razão de ser, se saiu numa grande imprensa, como é que tá saindo. Não é? Se aquela notícia tem um viés de esquerda ou de direita do comentarista X ou do comentarista Y. Não é? Você não pode ir. Você perde horas. Dá muito trabalho. Tudo dá muito trabalho. Até se informar. Tudo leva tempo. Tudo gasta tempo. Você não pode sair acreditando assim, né? Exato. E vou te falar... Tem que ir lá, checar, verificar. Olha, isso toma tempo, né? Você bota uma pesquisa, aí vai lá ler, aí você lê num lugar, aí tem um viés, aí você vai buscar o outro. Olha... Aí você quer procurar o outro contra-argumento. Já você tá procurando alguém do teu lado pra poder rebater. Claro. Pra poder encaminhar no grupo e ninguém vai abrir nada. Exatamente. Ninguém vai abrir nada. Todo mundo só ler manchete. Isso é engraçado. Assim, você não tem saudade não de uma época em que a gente tinha uma vida mais offline, assim, bastava ler o jornal impresso. Eu fico imaginando isso. Dava um prazer, né? Eu nem leio o jornal mais impresso, mas eu ainda faço essa fantasia. Fico o tempo todo pensando, eu acho que vou assinar um jornal. Depois eu falo que não vou assinar, porque eu assino eletronicamente vários. Mas eu falo, eu não vou assinar um jornal pra ter na minha mão aquilo. Eu gostava de abrir a porta de manhã e pegar o jornal na porta de casa. Eu sempre gostei desse ritual. Enquanto sempre... Eu tinha até um ritual mesmo de armar o café de véspera pra poder apertar o botão do café e pegar o jornal e tal. Tinha um... Não é um roteiro, assim. Era bacana isso. Hoje a gente já começa toda agitada. A gente acorda, pega o celular, a gente tem um monte de mensagem. Tem um monte de notificação do aplicativo. O mundo já caiu na sua cabeça só porque você ficou 40 minutos fazendo uma coisa. Quando você olha o seu celular, parece que você ficou horas. Isso gera uma ansiedade também. Você acorda já com o mundo caindo na sua cabeça, despencando em cima de você. Isso gera uma ansiedade absurda. Porque a gente tem a sensação também que é o seguinte... Então, eu vou deixar o celular meia hora ali pra fazer qualquer coisa aqui, né? Vamos fazer esse esforço que é um senso sacrifício. A gente fica meia hora achando o seguinte, que o Obama vai ter mandado a mensagem, que o Papa Francisco vai ter me mandado a mensagem. A gente acha que sempre chegou a mensagem que mudou a vida. A gente fica ansioso a ver o que aconteceu, né? Essa vida de notificação é uma coisa que a gente não consegue terminar as atividades. e isso tem a ver até com o estudo. Tem um ponto lá que eu falo do desleixo, né? A diligência do desleixo. Porque no fundo a gente larga pela metade. É normal o cara... Ah, então eu vou ler um capítulo aqui do livro. Aí o cara só quer dizer que leu. Ele não quer botar aquela pedra final tipo, ah, liu com a coisa? Deixa eu meditar um minuto no que eu li. Sabe? Deixa eu botar... Deixa eu cimentar aqui o conhecimento. Porque a gente quer sair e ter informação. Então essa vida de notificação isso não deixa a gente terminar as atividades. A gente não termina nada. Começa e não termina. Começa e não termina. Começa e não termina. Depois todo mundo acha que tem TDAH. Todo mundo, né? Mas o índice patológico continua sendo baixo. De 4%, 5%. Mas todo mundo acha que tem. Por quê? Porque a gente está disperso. Então eu tenho uma saudade disso, assim, de uma vida offline. Olha essa saudade que eu não vivi, né? No sentido de... Cara, eu queria simplesmente poder acordar. Você acorda e pensa primeiro em você mesmo. você não tem que estar vendo a notificação. Aí você vai ver o jornal para você se surpreender com a capa do jornal, né? Enquanto você toma café. É um ritual mais sóbrio mesmo, né? Mais sóbrio porque naquela época se duvidar lendo um jornal impresso você tinha mais capacidade de clareza de informação do que hoje lendo um monte de notícias. É que coisa de louco, né? É um tiro no pego. Mas é uma coisa de louco. É uma coisa de maluco mesmo. É de uma fábrica de doido. Por isso que está do jeito que está, né? Eu acho que tem muita volta isso também. Eu não vejo muita volta nisso. Salvo um autocontrole mesmo. Eu não vejo muita volta nisso porque hoje é tudo digital. E engraçado, eu já olho para gerações um pouquinho mais novas, né? Porque a minha, eu olho e falo, cara, eu já sou um avô. Porque essa galera não é nem mais Instagram, agora é TikTok, né? O TikTok é uma loucura. Aquilo é uma loucura. Você fica ali... Eu não frequento muito TikTok, mas é loucura. Não, é loucura. É um negócio... Hiperestima é um negócio de 15 segundos. Fica ali horas vendo nada. Quer dizer, qual é a capacidade dessa pessoa sentar para ler um livro? Assim, é impossível. Uma tarefa hercúlea para essa pessoa. É mais fácil construir uma ponte do que ler um livro de 15 páginas, sabe? É meio desesperador, assim. É difícil acreditar que no final vai dar tudo certo para essa geração. É difícil acreditar que vai dar tudo certo. Não tem muito sentido, assim. Porque o ser humano é o ser humano desde sempre. A gente está achando muito legal, né? A aceleração, a internet, agora trabalho remoto, todo mundo de casa, mas não era assim. A gente não foi feito para trabalhar desse jeito, sabe? As pessoas gostam de se comunicar, de conversar. Os trabalhos bem feitos, vocês precisam começar e terminar. Não adianta fazer mil calls se a gente não sentar para fazer um relatório, fechar uma petição. Então, assim, o trabalho intelectual sempre vai ter que existir e a gente está completamente refém dessa ansiedade, desse excesso de informação. Agora é aquele chat GPT. Já viu? Eu já estou irritado com esse chat GPT. Eu já não tenho mais saco com esse chat GPT. O robozinho que responde tudo, todo mundo fala acabaram os advogados, acabou todo mundo. Aí você vai perguntar para o chat, viu? Ele está errado, está atrasado ainda. Quer dizer, o pessoal também é super animado com inteligência artificial. Às vezes eu olho e falo, não chegou nem inteligência real ainda. O pessoal já quer entrar artificial. Então, eu sou mais entusiasta do clássico que sempre funcionou. Entendeu? Tanto em matéria de estudo quanto de lifestyle mesmo. Eu sei que é difícil falar isso porque eu fico no Instagram que a primeira coisa que eu faço no meu dia praticamente é abrir minha caixinha nos stories. Eu estou todo dia aqui. 5 e 10 de manhã eu faço uma live, quer dizer, mas mesmo assim 5 e 10 de manhã todos os dias. Exceto os dias que eu não apareço. Mas em regra 5 e 10 de manhã. Essa live começou por quê? E por que tem uma live a 5 e 10 de manhã? Eu vou te dar os bastidores dessa época. Eu me arrependo diariamente disso. O que acontece? Dois pontos, né? O primeiro ponto era o pessoal falar eu não consigo acordar cedo. Você quer saber vocês não conseguem acordar para estudar? Então eu que não preciso mais estudar, eu que tenho um monte de filhos, eu que tenho mil razões para dormir, eu vou acordar com vocês. Então o cara faz um compromisso e ele aparece. Dá cento e tantos pessoas, duzentos, é uma coisa inexplicável. Então o primeiro ponto é esse. Olha, eu vou fazer por vocês, mas no fundo eu faço por mim. Vou te dar os bastidores. Meus filhos acordam às 6 da manhã. Eu tenho 5. 5? O mais velho tem 5 anos. É uma conta complexa. É tipo o Natal ano novo aqui em casa. Tem todo ano, tem parto. Show do Roberto Carlos. No final do ano. Todo ano. Mas são bonitinhos, esses bichinhos são bonitos. É sorte deles. São foco. Então, eu tenho 5. O mais velho tem 5 anos. Então eles têm que acordar às 6 da manhã porque eu botei despertador. Mas o despertador não é para ele ser acordado às 6, é para ele não acordar antes. Porque quem acordar antes do despertador perde na escala no café da manhã. Então tem um regramento aqui que funciona. E leite puro aparentemente é a pior coisa que pode existir na cabeça dele. Então eu botei despertador para as 6 da manhã. E aí eu falei, ah, beleza. Eu vou acordar às 5 e meia para fazer minha oração, né? Fazer meia horinha de oração. Pô, eu vou acordar às 5 e meia para fazer a oração. A chance de você fazer a oração é zero. Zero. Você acorda às 6, amém? Sem saber nem o que está acontecendo. Falar, hoje não vai ter essa oração. Então eu falei, eu vou inventar um compromisso antes para eu 5 e meia estar acordado. Aí eu inventei essa live 5 e 10. Porque eu faltar para o pessoal que está esperando sendo que eu era para fazer a referência de renúncia para os caras fica feio para mim. Por que 5 e 10? Ah, 5 e 10 porque você faz uma live de 20 minutos. Não, é 10 minutos, é 10, 15 minutos. Aí 5 e meia eu já faço uma oração, às 6, ele acorda e começa o caos e aí o dia começou. Mas desses 5 e meia e 6, eu faço aqui na varanda, né? Eu fico olhando a vista, a lagoa aqui da barra, eu fico assim contemplando, eu olho a nuvem e falo, cara, a nuvem é bonita. Essa é a hora do meu dia, essa meia hora eu falo, pô, o mundo é bonito, eu consigo contemplar alguma coisa. Porque depois começa a correria, esse garoto acorda, eu vou para o trabalho e vendo uma coisa na outra, você não para para ver nada. Então eu descobri uma beleza nesse negócio de 5 e meia e 6 da manhã. A gente fala, é o horário do dia que eu vou se duvidar que eu mais gosto. Então essa live no fundo é por mim mesmo, é para eu poder garantir que eu vou acordar. E não me incomodo não de acordar cedo, apesar de que chega essa hora que eu estou morrendo de sono. É que hoje eu não acordei 5, hoje eu acordei 6, hoje não teve. Daqui a pouco você tem que dormir, senão você não vai aguentar. Exatamente. Mas eu também estou acostumado com isso, não ter opção é uma coisa maravilhosa também, isso é uma coisa que eu descobri na vida. qual é o assunto dessa live 5 e 10 da manhã? Essa live? Então, isso é engraçado. Não dá para falar de concurso, evidentemente, nem eu ia aguentar 5 e 10. Então é um pouco de humanidade qualquer assunto, qualquer assunto. Então, fortalecimento da vontade, qualquer coisa. Mas chega que hoje em dia, eu estou há um ano e tal, quase dois anos fazendo. Então, o assunto acaba. outro dia eu estava andando no centro do Rio e tinha lá Galeto Academia, Tradição e Gastronomia. Eu falei, isso aqui já é assunto para live. Qualquer coisa hoje em dia eu exploro em 10 minutos. Então, assim, qualquer coisinha vai dando luz. Ah, eu leio alguma coisa interessante, eu boto num notes aqui no meu celular. Assista alguma coisa, bota num notes, vê uma frase, bota num notes. Aí reflita a partir daquilo, eu tento dar uma aplicada, sabe? É meio que pensamento, eu vou pensando alto aqui com o pessoal. agora está Páscoa, aí eu estava fazendo um negócio mais religioso. Qualquer coisa vira assunto. Qualquer coisa vira assunto. E fala um pouco da nossa vida, fala da vida, sabe? Reflexões minhas. Você faz no YouTube? Não, no Instagram. Instagram. Abro aqui e faço. Está convidado, se quiser aparecer. É um convite para não aparecer. Eu vou te prometer, não, vou te ser sincero. Eu já estou acordando bem mais cedo do que eu acordava. Já está bom. Há uns 15, 20 dias atrás eu acordava 10 e pau, 10 e pau. Tinha inveja, pô. Na boa. Eu me permitia mesmo. Claro. Porque a vida inteira eu acordei cedo. Mas eu tenho um histórico muito ruim com acordar cedo. Eu pedi demissão da Globo quando me mandaram fazer o Bom Dia. Ah, é? Porque você fazia o jornal hoje, não é isso? Sim, eu pedi demissão quando me botaram no Bom Dia. E que hora tinha que chegar para o Bom Dia? É, sabe? Tinha que chegar cedo pra caramba. No máximo, 5 e meia, assim. No Jardim Botânico? É, mas eu morava do lado, entendeu? Mas não existe. Pô, mas 5 e meia todo dia é puxado. Você tem como dar cedo, ver pauta, né? Sério? E esse tempo que eu estou falando não é o tempo da internet. É o tempo do jornal impresso. Hoje em dia é mais fácil. Você já acorda, vai ali no Instagram, vai no Google, ou no site de um jornal, você já fica sabendo mais ou menos um verniz do que está acontecendo, né? As principais notícias. Exato. Eu acho que até as notícias estão mais curtas também. Não, tudo é mais simplificado. Não, isso aí é um sacerdócio. O apresentar de jornal deve ser um sacerdócio. Eu não sei se eu vou acordar pra uma live assim que deram menos. Eu acho que eu vou me demitir também. Será que você pra sempre essa live é 5 e 10? Não sei, me pergunto todo dia. E por volta de 5 e 9, normalmente eu estou arrependido desse propósito. E quantos filhos você vai ter no total? Não sei também. Não sei também. O primeiro que vier feio eu paro. Enquanto estiverem bonitinhos eu vou tocando. Brincadeira. Isso aí, eu queria ter dois. Eu queria ter dois bonitinhos. Todos. É isso que quer. Minha mulher bonita é muito complicada. Ah, eu não sei também. Eu não sei. Sei que todo dia que eu vou na casa da minha mãe, ali minha avó, todo dia elas tentam me convencer a parar com isso desde o segundo filho. Outro dia eu falei, a minha avó, se for no Maracanã, eu falei, fui, vó. Quanto foi? 5x0 pro Flamengo é 0, Alberto. Não sei, já tem 5 filhos, já se paga 5 colégios. Quer dizer, qualquer assunto ela me lembra dessa angústia aí. Esse detalhe, que é um detalhe importante. São 5 colégios. Importantíssimo. Eu ainda não sei como é que eu vou resolver isso. 5 pediatras, 5 colégios. Não é fácil, não. Se você tiver uma ideia, a minha avisa. A minha ideia é que você parasse com 5. Eu acho que é um bom número. Ela hoje me perguntou isso. Ou talvez, sei lá, se você for muito fanático de futebol, faz um time de futebol, marcelão 6. Isso, isso. Agora vem uma menina, né? Tem 4 anos. Agora vem uma menina. 11, aí é zaganagem. Se algum virar um nem mais, acho que eu consigo sair do cheque especial. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. Ai, ai, adorei. Muito obrigada. Pô, Eda, obrigado. Realmente foi um papo ótimo. E tomara que a gente consiga ser menos dispersivo, mais atento, mais concentrado. Mas voltado para a gente mesmo, né? Porque quando a gente fala de dispersão e de concentração, a gente está falando do interior, né? Da gente. Exatamente. A gente está... Esse back to basic é muito também em relação a isso, né? O que importa na vida? A gente fica querendo agradar um monte de gente, um monte de seguidor, amigo de trabalho, colega de trabalho, dar satisfação para todo mundo. Sei lá, o que a gente acha daquilo, né? A gente vai deixando a vida passar. Então, esse detoxzinho também faz bem para a gente. A gente vai aprender, vou ter a vida inteira para aprender isso, né? Então, falar é fácil. São cinco meninos... Quatro homens e agora veio a menina. Agora a gente começou com as meninas. Ah, meu Deus. A gente começou com as meninas. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Você não vai parar tão cedo. O que a sua mulher acha disso? Minha mulher depende do dia. Tem dias melhores, dias piores. Ah, no fundo é isso. A gente se diverte aqui, né? Isso também... Pô, acho que me amadureceu muito. Não precisa ter cinco, né? Mas, em relação a isso que eu estava falando, não ter opção é maravilhoso. Porque, assim, eles vão acordar às seis. Então, eu olho para isso e falo, às seis eu vou acordar. Então, eu dormindo oito da noite, uma da manhã, eu vou acordar às seis, sabe? Então, acordar cedo deixou de ser um drama. Acho que por uns anos aí vai deixar de ser um drama. Depois eu vou voltar a ter opção. Aí eu não sei o que eu vou fazer. É. Que maravilha. Roberto, muito obrigado. Obrigado. Boa sorte aí. Boa sorte aqui na vida e em tudo mais. Obrigado. Muito bom estar com você. Sou seu fã. Foi muito bom. Muito obrigado. Valeu. Um abraço para você. Um abraço, pessoal. Eu também. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando. Com certeza, se Deus quiser. bem, vídeos eles. Tchau. Tchau. Tchau.